... De volta com o Educador Entrevista, eu recebo agora em uma live conosco aqui o doutor Dimas Tadeu Covas. Doutor, obrigado pela participação conosco. Doutor Dimas, me ouve? Ouço. Obrigado pela participação conosco, viu? Olha, eu que agradeço. Prazer. Doutor, a gente tem acompanhado aí todas as suas colocações, sejam elas em redes sociais, sejam juntas ao governador João Dória, no enfrentamento do Corona nesse período. Qual seria aí a principal informação aí a se transmitir pra população nesse momento a respeito do enfrentamento? Qual a nossa principal postura nesse momento? A principal postura é ficar em casa. Ficar em casa é a única arma que nós temos nesse momento para enfrentar a epidemia. A epidemia, ela está se mostrando muito agressiva, muito grave. Nós estamos tendo aqui em São Paulo já uma procura muito grande nos hospitais, muita gente na UTI, e a transmissibilidade dela é alta. Portanto, se as pessoas ficarem em casa, essa transmissibilidade vai diminuir, porque o vírus circula junto com as pessoas. Se as pessoas reduzem a sua mobilidade, o vírus também reduz a sua mobilidade. Então, isso é muito claro, isso é muito óbvio. Os trabalhos, os cientistas, os médicos, os epidemiologistas, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, os governos responsáveis do mundo inteiro estão adotando essa medida. Então, essa discussão que tem hoje aqui, de que vai pra rua, não vai pra rua, faz isso, isso é bobagem, tá certo? Isso é ignorância, isso é o atraso. Nós temos que ficar em casa. É a única forma, nesse momento, de nós nos protegermos, protegemos a sociedade e protegemos o nosso sistema de saúde. O sistema de saúde precisa se preparar. Os hospitais precisam se preparar, porque a batalha vai ser árdua. Nos próximos 180 dias, nos próximos 6 meses, nós vamos enfrentar uma verdadeira guerra contra esse vírus. E essa guerra vai atingir a todos. Ela não vai poupar ninguém. Ela não vai poupar crianças, não vai poupar adolescentes, não vai poupar adultos, mas ela vai ser muito mais grave para as pessoas mais idosas e as pessoas que já têm alguma doença. Então, nós precisamos agir. Não é momento de ficar discutindo, não é momento de ficar perdendo o tempo. As atividades econômicas essenciais têm que ser mantidas, sim. Quer dizer, não pode parar a produção de alimentos, não pode parar a indústria de bens básicos, de bens da saúde. É a guerra. Quer dizer, a guerra, quando nos chamam para a guerra, nós temos que ir. Nós somos soldados, soldados da sociedade, cada um de nós. Então, vamos agir, vamos ficar em casa, vamos ajudar, precisa ter solidariedade nesse momento. Os nossos irmãos que têm dificuldade, têm dificuldade para se alimentar, porque depende do trabalho diário, precisam da ajuda dos demais. As pessoas precisam ajudar umas às outras, porque ninguém vai se salvar se nós não salvarmos o grande conjunto de pessoas. Não adianta isolamento, da solidariedade. Ficamos em casa, mas ficamos solidários. Temos que dar as mãos uns aos outros nesse momento de dificuldade. O nosso país nunca foi tão desafiado como está sendo agora. Então, vamos nos conscientizar. Eu dou essa mensagem para vocês aí da minha cidade. Ajudem uns aos outros, fiquem em casa, obedeçam as orientações das autoridades de saúde, tá certo? Façam o que está sendo recomendado. Tudo é feito com muito critério, tá certo? Não existe discussão política por trás disso. Ninguém está querendo tirar vantagem nesse momento. Nós estamos querendo salvar vidas. E aí a nossa atitude é fundamental. Se a velocidade da epidemia não diminui, o número de vítimas vai ser muito grande, como está acontecendo na Itália. Se essa velocidade diminui, a gente consegue enfrentar o inimigo. A gente consegue ter armas para combater o inimigo. E aí o número de mortos lá no final será menor. Nós queremos que quanto menos gente morra por essa epidemia, melhor para todos. Melhor para todos. Essa é uma mensagem muito clara, tá certo? Vamos nos conscientizar disso. Vamos parar com a bobagem dessa discussão inútil, que nesse momento só atrapalha, só introduz um elemento que não tem nada a ver de base, tá? É bobagem, bobagem e bobagem. É negar a ciência, é negar a medicina, é negar a epidemiologia, tá certo? E houveram pessoas ilustradas, pessoas educadas, pessoas com curso universitário, defendendo essas questões, tá? Me desculpem, meus colegas. Me desculpem, meus amigos. Nesse momento, nós temos que ficar em casa. Não há outra forma de nos protegemos. A economia vai sofrer, óbvio que a economia vai sofrer, mas não é só a economia. vai sofrer a sociedade como um todo. Ninguém vai se salvar se nós não nos protegemos desse momento. Então, é uma mensagem forte que eu dou, é um apelo que eu faço. Nesse momento, as medidas ainda não são coercitivas, ninguém tá falando em parada total, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu no Reino Unido, como vai acontecer agora nos Estados Unidos. Ainda não chegamos nessa fase. Mas se nós não tomarmos essas medidas agora, desse afastamento social, daqui a pouco, medidas mais duras terão que ser tomadas. Essa é a mensagem. É exatamente isso, doutor. Nós temos conversado aqui pelo programa com pessoas que estão no Japão, na França, em outros países, no próprio Estados Unidos, e mostrando justamente a dureza que estão vivendo em alguns momentos. Falei com uma batataense que está no Colorado, que falou que lá está tudo fechado. Falei com um brasileiro na França, que falou inclusive das multas para as pessoas que estão saindo às ruas sem necessidade. Então, a gente já vê o mundo inteiro tomando medidas duras, porque em vários lugares demoraram para tomar as medidas que nós tomamos, mas que nós temos que manter a atenção para não precisar endurecer ainda mais. Perfeito. Essa mensagem é correta. Eu estou aqui na frente de batalha, estou junto com o nosso governador, levando os aspectos técnicos, os aspectos epidemiológicos, demonstrando, demonstrei esses dias através de estudos que fizemos, e as medidas de afastamento estão dando resultado. Nós não podemos, nesse momento, voltar atrás. Temos que aprofundar, temos que diminuir ainda mais, na medida do possível, esse isolamento, que nesse momento é voluntário. Não queremos que ainda seja mandatório, seja determinado por lei. Mas se isso não surtir efeito, fatalmente essa medida será implementada. Então vamos agir agora. Perfeito, doutor. Um outro dado que tem chamado muito a atenção é a questão dos testes. A gente tem visto o Adolf Lutz com uma fila enorme de testes e essa dificuldade da testagem. Como é que vocês estão acompanhando essa questão e a possibilidade de a gente ter outros centros de referência para a testagem e para agilizar esse processo? Verdadeira. Sua afirmação é verdadeira. O Adolf Lutz está com dificuldades, está sobrecarregado e está ocorrendo uma descentralização. Aí na região do Ribeirão Preto, o HC já começou a fazer. O próprio Adolf Lutz, de Ribeirão Preto, até o fim dessa semana, começa a fazer os testes e precisa ter uma rede, uma rede interligada, porque todos os municípios estão enfrentando essa dificuldade. tem casos suspeitos, mas não tem o exame confirmado. Então, fala, na minha cidade ainda não tem nenhum caso confirmado. Mas isso é uma ilusão, porque o vírus já está circulando. A hora que começarem a sair os resultados, vai demonstrar que ele já está circulando há algum tempo. E quanto menos a gente circular, mais a gente protege as cidades, principalmente as cidades menores. Quer dizer, Batataz ainda está em tempo de tomar as medidas de precaução. O nosso hospital, a nossa Unimed, as nossas unidades de saúde, tem que se preparar nesse momento, aproveitar esse momento, que o vírus ainda não entrou tão forte aí, e se preparar, porque fatalmente ele vai chegar muito forte. Um outro dado também, doutor, é a questão da vacinação, que está acontecendo em todo o país, nesse momento, a de idosos e profissionais da saúde, e que vocês estão à frente aí com o Instituto Botantan na produção das vacinas. Como é que está esse fluxo? Batataz já fez 80% desse público-alvo inicial e está aguardando novos lotes aí para concluir essa primeira frente de batalha. O Botantan, esse ano, produziu um recorde de vacinas, produziu 75 milhões de doses, quer dizer, uma dose para cada três brasileiros, um em cada três brasileiros receberá essa vacina. A procura por essa população de idosos e de profissionais de saúde nunca foi tão grande, foi a maior dos últimos anos, e daí o Ministério teve essa dificuldade momentânea da logística, porque ele se baseou nos dados do ano anterior, e a procura foi muito boa, a adesão foi muito boa, a maior parte dos municípios já tem elevados índices de vacinação. O Botantan já entregou ao Ministério mais de 35 milhões de doses, e portanto vacinas, elas estão disponíveis, é só uma questão aí de acertar o cronograma em virtude dessa procura aumentada aí, porque é a da adesão das pessoas. É importantíssimo que os idosos se vacinem, porque assim eles ficam livres de uma complicação que pode ser produzida pela própria gripe. Se eles estão vacinados, se acontecer da eventualidade deles terem manifestação, não será por gripe. Esse é um ponto. O outro ponto é que, quando se vacina a população, diminui as doenças respiratórias, e portanto a população não vai procurar os hospitais, não vai entrar nessa competição aí pelos recursos hospitalares e pelos recursos da saúde. Então é importantíssimo, logo, logo vai ser aberto para as outras populações, e para aqueles indivíduos que não têm acesso, não estão no grupo contemplado pelo Ministério, é importante que procurem a vacinação, junto aos seus empresários, junto às suas entidades, porque elas também têm condições de promover isso. Doutor, a gente percebe isso, o enfrentamento de toda a estrutura de saúde, mas assim como a gente tem enfrentado a dengue, por exemplo, tem essa participação fundamental do cidadão. Se o cidadão não faz a sua parte, as estruturas governamentais, sozinhas, não conseguem conduzir esse processo. É isso aí. A dengue é um exemplo. A dengue é uma doença controlável. E nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. Nós estamos, na realidade, com duas epidemias em curso. Uma do coronavírus e uma do dengue. E o dengue, nós sabemos o que nós temos que fazer. Quem sabe agora que as pessoas estejam em casa, elas tenham mais tempo de combater o mosquito. Está certo? Quer dizer, tem mais tempo, estão ali vendo. Quem sabe isso tenha um efeito positivo aí na própria epidemia de dengue. Perfeito. Diariamente o governador tem feito anúncios, tem feito ajustes aí nas ações ligadas à saúde, justamente para isso, para que toda a estrutura de saúde do Estado consiga se preparar para o impacto maior aí da epidemia. A gente sabe disso e tem acompanhado a rotina aqui da cidade e da região nesse passo a passo. Mas é um momento também de calma nesse sentido, de entender que os dados ainda necessitam de resultados de exames, ainda necessitam dessa estruturação maior, mas a gente combate um terceiro vírus aí, além do da dengue e da covid, que é o das fake news. Isso tem sido um grande dificultador aqui na região e acho que para vocês no Estado não é diferente. Esse é o mal. As fake news, hoje, com essa facilidade de disseminação, é um mal. A senhora procura as informações oficiais, tem dúvida, entra no site da Secretaria da Saúde do município, na Secretaria de Saúde do Estado, no Ministério da Saúde, ali estão as informações, que são as informações verdadeiras. Se elas não estão lá, é porque não foram aprovadas, não foram referendadas. Então, existe muita especulação, se fala muito em tratamentos que não têm comprovação científica, que toma isso, toma aquilo, toma vitamina, quer dizer, isso é tudo especulação, está certo? As medidas que têm que ser tomadas, elas estão normatizadas, existem os manuais que estão sendo constantemente atualizados e esses manuais contêm os fatos essenciais sobre a epidemia. É ali que estão as verdadeiras informações. O restante pode desconfiar. Perfeito. Doutor, reforçando aí, a maior ferramenta de combate hoje é o Fique em Casa. Fique em Casa, Fique em Casa e Fique em Casa. Perfeito. Quero agradecer imensamente e desejar ao senhor e a toda a equipe muita energia. A gente sabe o quanto a todos estão dispondo de energia, todos da estrutura da linha de frente, seja na estrutura federal, estadual ou dos municípios, está enfrentando. A todos os profissionais de saúde e profissionais ao lado disso, de segurança pública, de limpeza, enfim, a todos que têm que, de fato, ir para a guerra nesse momento, que tenham essa energia. E nós estamos aqui à disposição sempre para levar essa informação correta à população. É importante eu dizer o seguinte, o papel da imprensa nesse momento é fundamental. É a imprensa que chega à casa do cidadão, é a imprensa que informa o centro, a periferia da cidade. Então, o trabalho que vocês fazem nesse momento é de fundamental importância. E a mensagem é essa que você disse. Vamos ficar em casa. Obrigado. Eu que agradeço, doutor, e espero realmente que a gente tenha o melhor enfrentamento possível para sair desse período com a qualidade de vida para todos e com o mínimo de mortes possíveis. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, o resultado será o melhor possível. Obrigado pela interação conosco. De volta com o Educador Entrevista, agora na companhia do professor Juliano Caramota, que está falando conosco de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Juliano, obrigado pela participação conosco. Obrigado pelo convite, senhor. Bom, vamos falar um pouquinho da rotina aí. Você é professor universitário aí, como é que você tem acompanhado essa rotina? Como é que ficou a questão de aulas e as rotinas da cidade, Juliano? Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nós temos um campus aqui em Paranaíba. A universidade interrompeu as atividades pedagógicas presenciais. Então, nós mantivemos as atividades via EAD, a distância, e nas duas últimas semanas estamos tentando manter a atividade pedagógica dos alunos dessa maneira. A universidade, a princípio, tinha estabelecido um mês para isso. Eu acho que depois desse mês fará uma nova avaliação para ver se mantém ou se interrompe, inclusive, essas atividades. perfeito. Perfeito. A cidade, ela vive um misto de sensações. Há um decreto municipal que interrompe tantas atividades pedagógicas das escolas municipais, e é um decreto estadual também que faz isso, e regulamenta o funcionamento do comércio, além de estabelecer um toque de recolher entre nove da noite e seis da manhã. Então, de certa maneira, se você anda pela cidade, a gente precisa fazer alguma coisa na cidade ainda, há muito menos gente transitando pelas ruas, mas alguns comércios ainda ficam abertos, grandes lojas, supermercados, e com restrição de acesso. Então, há um certo clima de tranquilidade em alguns aspectos com esses controles que são feitos por aqui. Perfeito. E como é que está a questão dos casos aí, do acompanhamento desses casos? Olha, em Paranaíba, felizmente, só tivemos suspeitas, e essas suspeitas foram descartadas. No estado mesmo, os casos começaram em Campo Grande, se eu não me engano, o último boletim dava conta de 44 casos, 45 casos no estado todo, que começaram em Campo Grande, na capital do estado, mas ao longo das últimas semanas, se espalhou, foi pelo menos duas cidades. E ontem, nós tivemos notícia da primeira morte na cidade de Dourados. Aqui no estado, nós estamos com represamento na questão dos testes, né? Muitos testes estão demorando demais para sair, porque tem um volume gigantesco, e os laboratórios de referência não estão dando conta. Como é que está essa questão aí? Você tem acompanhado esses casos? Olha, pelo que eu leio lá de Campo Grande, a gente vive o mesmo problema. Apesar do número ser pequeno, em relação ao número de casos, acho que os resultados têm demorado a sair também. É um problema, na verdade, que acho que o país inteiro enfrenta com relação a fazer os exames e essas confirmações. Demora um pouco, mas, assim, no final, e a gente sabe que, na verdade, quem faz os exames é quem já apresenta toda a sintomatologia completa, né? Então, aquelas pessoas assintomáticas ou que estão só com sintoma de gripe, a gente sabe que acabam não sendo testadas, né? Professor, nós falávamos da rotina aí no último bloco, mas você está ligado à área de psicologia aí no curso da Federal. Como é que vocês têm avaliado e conversado aí, junto com os outros professores, desse momento, de afastamento social, de confinamento e também, né, com tantas notícias alarmantes ligadas à saúde, como isso tem impactado no psicológico das pessoas? É um momento muito crítico, né? O isolamento social, o ser humano é um animal, né? É um ser social. A gente precisa de contato, a gente precisa de afeto, a gente precisa estar vinculado a outras pessoas. Então, esse momento que nós estamos distanciados disso tudo é um momento de muita violência, violência, né? Um momento que causa muito sofrimento. Então, no curso mesmo, nós estabelecemos um sistema que nós mantemos contato constante com os alunos, né? E que ou via WhatsApp, ou via videoconferências, mas não para conversar de coisas acadêmicas, para conversar de aspectos pessoais, bater papo, ou escutar as angústias, as preocupações, auxiliar de alguma maneira. E talvez essa seja a principal aspecto da vida que a gente tem que tentar manter os nossos vínculos mesmo com as pessoas que estão distantes. A gente tem aqui as ferramentas virtuais que nos permitem isso e utilizá-las amplamente. Não permitir que o distanciamento físico se torne também um distanciamento emocional. aproveitar todas as ferramentas que a gente tem para manter contato constante com as pessoas que são significativas. Isso ajuda muito. Perfeito. E a gente nota, nesse curto período, o quanto existe essa falta mesmo, que o distanciamento social causa, inclusive para os brasileiros nesse esquema do toque, da proximidade, de ser uma coisa muito na nossa rotina. Pois é, faz muita falta e todo mundo fica muito estressado, é muito comum que as pessoas no primeiro momento fiquem muito nervosas, irritadiças, e que depois isso migue para uma tristeza, para uma melancolia. São processos comuns e esperados. Então, se alguém estiver passando por isso, não se assuste. Se eu não me engano, o Conselho Federal de Psicologia tem disponibilizado algumas ajudas, eu acho que entrar no site do Conselho Federal ajuda um pouco nesse sentido. Alguns profissionais têm se disponibilizado a fazer atendimentos via Skype ou outras ferramentas, que já é uma modalidade de atendimento já legitimada pelo Conselho. Então, se alguém tiver necessidade ou sentir que precisa, procurar ajuda profissional, que é possível, dentro de alguns parâmetros, dentro de algumas limitações, fazer isso. a gente tem feito isso com alguns alunos nossos e o resultado tem sido bacana, tem sido legal. E é importante também que as pessoas criem uma rotina alternativa. Olha, tem o meu horário específico de trabalho em casa para aqueles que estão fazendo isso, mas que tenha, assim, um ciclo de atividades. Vou ler por determinado período, vou fazer atividades domésticas, vou criar uma rotina de ocupação nesse período, né? Não, exatamente. É isso que vai manter a sua saúde mental e a sua cabeça no lugar, né? Manter, então, como você mesmo disse, tentar manter as refeições nos meus horários, você ter o espaço separado para trabalho, prazer, como você tinha antes. as crianças aqui em casa estão de, também, não estão tendo aula, mas nós estabelecemos uma rotina, assim, um período da manhã para fazer as atividades da escola delas, um período da tarde para brincadeira, tem um período do meu trabalho, um período do trabalho da minha esposa, a gente tenta organizar da maneira mais estável possível, né? Para que a gente tenha, para que a gente se mantém ativo, né? Dentro desse período e que a gente tenha visibilidade, previsibilidade do que vai acontecer amanhã. Isso para a criança é extremamente importante. Ela sabe o que vai acontecer amanhã e tem a previsibilidade dos eventos. Perfeito. Um outro fator, né? Que tem colocado todos de maneira aflita nesse período é o volume de informações e a confiabilidade dessas informações, né? Nós estamos navegando aí no mar com muitas fake news também e isso tem dificultado, né? A gente acaba, abre uma mensagem vem uma informação, dois segundos depois vem uma falando exatamente o contrário, né? Isso também é um fator preocupante nesse momento. Ah, sim. Porque se a gente ficar preocupado com tudo que a gente lê, a gente, de fato, vai entrar num sofrimento intenso rapidamente, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com o que se lê e com o que se acredita, né? Se pergunte se é uma fonte confiável, se são dados oficiais, e duvide sempre, porque tudo que você ingere, o que você come, né? Afeta a sua saúde, a sua saúde física, o seu corpo. E tudo aquilo que você lê, que você vivencia, que você se preocupa, afeta a sua saúde mental. Então, se preocupar com aquilo que você coloca pra dentro da sua mente é fundamental. A qualidade da informação que você joga pra dentro de você vai fazer diferença na saúde que você vai ter posteriormente. Por isso a importância também de, em momentos específicos, se informar naqueles meios de comunicação oficiais, nos sites das secretarias federal, estadual e municipal de saúde, pra ter, de fato, um panorama correto e tentar evitar também o excesso das redes sociais que estão pulverizadas com muita fake news. Pois é. É, aproveitar essas redes pra utilizá-las dessa maneira, como rede de apoio social, como rede de manutenção, de relações de amizade, de relações afetivas próximas. Usa pra isso. Teoricamente, ela foi criada pra isso, então, que usemos adequadamente isso, que vai nos fortalecer e vai ajudar que a gente passe por esse momento difícil. Sem dúvida. E a gente acaba observando isso, né? Quando se observam estudos de outros momentos de epidemia ou momentos de guerra também, né? Que você tem, primeiro, até no campo da informação mesmo, um boom maior focado no tema, né? Focado nesse assunto principal, mas você tem que ter também esse respiro, esse alento do entretenimento, do lazer, da socialização, mesmo que virtual, pra manter o seu equilíbrio, né? Exatamente. E existem muitas alternativas, né? Inclusive, assim, ao procurar na própria internet, né? Você tem uma série de alternativas de atividade de lazer e de atividade produtiva pra ser feita, né? E são um tipo de informações que te ajudam, que te organizam, que te dão alento, né? E que vão te dar suporte pra suportar isso, né? É interessante você fazer uma seleção do tipo de coisa que você vai ler, do tipo de coisa que você vai procurar. Procure aquelas que vão te ajudar, de fato, aquelas que vão te fortalecer no cotidiano. E é dia a dia, a gente não sabe quais são os prognósticos, né? Não tem como saber, então, são planejamentos que você faz dia a dia, na cada dois dias, nem sempre dá pra fazer um planejamento semanal mais. Isso, de fato, é muito angustiante, então, se a gente puder evitar a intensificação desse tipo de coisa, né? O nosso cotidiano é mais indicado. Perfeito. Professor, agradeço imensamente a participação conosco, né? Esperamos aí, e essa tem sido a nossa tônica, levar a melhor informação possível a todas as pessoas nesse momento, e esperar que todos nós juntos, né? Cumprindo as regras, as normas da OMS, aí a gente consiga resolver essa questão com brevidade, mas, sobretudo, né? Valorizando o ponto mais importante nesse momento, que é a vida. Tá certo, e eu que agradeço o convite, professor, obrigado. Nesse quinto bloco, aqui, eu converso com o professor Eduardo Soares, professor, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Te agradeço a oportunidade, Dami, de estar com vocês aí em Batatais. Bom, professor, nós já falamos várias vezes aí, né, em nossas conversas, do poder da comunicação, tanto de informar como de desinformar, não é? E a gente vive nesse momento de pandemia, eu conversava aqui com o doutor Dimas Covas, aí que está à frente, no fronte aí em São Paulo, de um outro vírus em circulação, que é o vírus das fake news, que em vários momentos veio com uma presença muito grande, mas que agora está de maneira avassaladora e a gente tem uma dificuldade danada em implementar as medidas, em fazer as ações de maneira correta, porque sempre tem uma informação na corrente contrária. Como é que você tem notado isso aí no campo da comunicação? Pois é, a fake news que não é de hoje, que está aí nos atrapalhando, né, fazendo com que a gente de alguma forma esbarre nessas notícias mais que falsas, né, Dami, mas notícias fraudulentas, que de alguma forma aí tem um objetivo de de alguma forma desencadear coisas negativas ou a desinformação aí no caso, né, a gente vê que agora com o Corona, como tem pipocado inúmeras fake news nesse sentido, desde tratamentos milagrosos, como de formas de você se cuidar que na verdade não vão resolver nada, né, o Ministério da Saúde até criou um aplicativo aí, um app, né, no celular, com informações mais oficiais para tentar de alguma forma diminuir isso, mas infelizmente é um problema que a gente vai enfrentar muito agora, e dessa desinformação atrapalhando as notícias que são mais importantes, né, até porque a gente tem um volume muito grande de informação rodando, muito mais do que tínhamos aí há duas semanas atrás, e um interesse público muito grande em obter esses tipos de informações, né, então fica bem difícil aí a gente separar isso, né, agora, é um momento bem complicado, né. E um dado interessante aí, né, que nós temos notado é a questão de, há alguns anos nós tínhamos as fake news ligadas à vacinação, né, que causaram um dano tremendo à saúde do mundo, com muita gente deixando de se vacinar. Hoje, os dados oficiais aí mostram, né, que nós temos, no caso específico da vacina da gripe, aí, que tem sido um preventivo nesse momento, quase 80% do público-alvo já vacinado na primeira semana, né, público esse que em 2, 3 meses nas campanhas anteriores precisou vacinar 50% do público-alvo era uma luta, né, então a gente já vê aí que, de fato, a ciência vem, né, pra puxar o tapete das fake news e falar assim, olha, ou a gente age de acordo com as normativas científicas, sanitárias, ou nós vamos pagar um preço muito alto. Exatamente, e veja como existe a questão muito do interesse individual pra que a fake news ela aconteça ou não, né, Dami, porque, e quando tem uma relação comigo direta, uma relação emocional, né, na época que a vacina foi colocada e dizendo, olha, não é bom vacinar, não é bom dar vacina nas crianças, né, isso era uma fake news que até era criminosa na época, né, que você dizer pras pessoas, principalmente pras crianças, pros pais, né, não levem as crianças pra serem vacinadas, né, e isso acaba de alguma forma fazendo com que, é, os pais não vacinem e isso pode ocorrer em doenças graves, né, e Deus me livre e guarde, mas até a morte, né, e aí naquele momento cria-se uma, uma, uma relação muito emocional com as pessoas, né, então eu tenho uma filha, você tem filhos, tal, e você pensa assim, ah, legal, eu não vou vacinar porque isso faz mal pras crianças, né, e agora vem um embate diferente, o mesmo interesse emocional que se tinha antes pra do tipo, ah, se faz mal, não vou vacinar, agora as pessoas têm esse interesse público em se vacinar, né, de alguma forma, então batendo recordes aí da vacina, mostrando que realmente quando você tem um interesse emocional, você tem uma ligação emocional com uma informação, independente se ela, e aí é um risco também, independente se ela é verdadeira ou falsa, você vai comprar essa ideia, né, porque sem checar, sem ir atrás, porque você tem uma relação emocional com aquilo, você de alguma forma vai compartilhar, vai mandar a ideia pra frente, vai acreditar que aquilo é verdade, né. Uma das questões, professor, que a gente viu também é a, o repensar de várias empresas, né, a gente percebe que muitas estão trabalhando, né, em função dos decretos com a possibilidade da entrega, né, então, desde as empresas de alimentação, enfim, né, várias prestadoras de serviço também nesse sentido, mas, acabaram estando despreparadas pra comunicação nesse sentido, né, algumas já até faziam isso de maneira tímida, mas agora estão tendo que se adequar aí pra poder dar conta desse período, né, e é uma coisa que já tá mudando hábitos, a gente já tinha aí os aplicativos de alimentação, etc, mas a gente viu agora um boom nesse segmento. Exatamente, Dani, a gente sempre fala isso, né, outras vezes que eu vim aqui no seu programa, a gente falou muito disso, né, das empresas aproveitarem as oportunidades no digital pra de alguma forma estarem aí conectadas com o resto do mundo, né, a gente sabe que a gente pode usar o digital pra estarmos em lugares que não estamos fisicamente, né, você tem grandes empresas aí de batatais que vendem muito bem no comércio eletrônico, vendem até muito mais pra fora do país ou até mesmo em grandes regiões aí do Brasil, fora aqui do eixo de São Paulo, né, então assim, esse é um momento que obrigou, vamos dizer assim, tendo que acelerar esse processo, principalmente de pequenos negócios que nunca tinham visto como oportunidade o digital, né, pra potencializar os seus negócios, né, e nesse momento é um momento muito conturbado e eu tenho recebido, por exemplo, muitos pedidos pra, olha, agora eu preciso começar um negócio no digital e agora é um momento bem, vamos dizer assim, bem cauteloso, né, um momento assim, inclusive quem já está bastante tempo no digital usando as redes sociais, aquele momento de cuidado, de não fazer aquelas promoções de oportunismo, então, ah, eu vou entregar na sua casa gratuitamente, te dar um álcool gel, não sei quantos por cento de desconto, e tal, né, pra tentar aproveitar uma oportunidade como oportunismo, olha, eu vou te oferecer o frete grátis, mas é exatamente porque isso você precisa, eu não quero que você saia de casa, isso não é um desconto, não é porque eu estou ruim, mas na verdade é porque eu quero entregar um benefício pra quem está do outro lado, então tomar cuidado com essas, com esse jeito que você está entrando no digital, né, pra não parecer um oportunismo, mas sim que você tenha um cuidado com quem está do outro lado, que você está pensando em não se aproveitar do momento pra ganhar dinheiro, mas sim você aproveitar o online pra fazer uma boa entrega, uma boa venda pro seu cliente, e algumas lojas que não podem vender, né, Dami, que a gente sabe que acontece, tem alguns lugares que estão com as portas fechadas, e realmente é difícil porque tem que fazer uma entrega, por exemplo, uma concessionária de carro, né, ela não tem como fazer uma entrega de um carro, de estar com o Detran fechado, tem algumas questões aí, né, então assim, aproveita esse momento pra fazer um namoro com o seu cliente, pra conversar com ele, pra usar o digital pra você mantê-lo informado de boas práticas aí, do que você tem pra vender, do carro que você tem, enfim, aproveite aí essa oportunidade pra você conquistar, pra você fidelizar o cliente, pra você trazer informação, a gente tá todo mundo aqui, ó, em casa, diante de uma câmera, de um computador, o que que eu posso levar pra dentro da casa das pessoas, do meu negócio, em relação ao meu negócio, né, como que eu posso fazer uma live bacana, como que eu posso instruir, são ideias aí interessantes pra você começar um online agora, que vai garantir um futuro pro seu negócio, inclusive. E que é um futuro que já, já tava aqui de certa forma no presente, né, os aplicativos de compra em especial de alimentação estavam em alta, os aplicativos de lojas, né, também aí muito funcionais, mas que já vinham nessa tendência há um tempo. Uma outra coisa interessante é isso, né, muitas vezes as pessoas no período de crise, elas deixam de investir em comunicação, e a gente percebe que é justamente o contrário, né, aí que a hora, né, a gente acompanhando as grandes emissoras do país, você vê exatamente isso, né, o quanto mudou o layout do momento, né, das publicidades, encarando esse momento que é vivido, né, mas justamente algumas investindo um pouquinho mais pesado ainda, porque sabem que é o momento de investir. Exatamente, é aquele momento em que a gente não pode retrair, né, na verdade é um momento que não é de falar de promoção, mas é um momento de dizer de como é que eu posso estar junto com você. Me chamou a atenção um supermercado que disse no comunicado na TV, olha, a gente não vai te mostrar as ofertas que estamos acostumados a mostrar, nós vamos te garantir que você vai vir aqui e essas ofertas estão aqui e vai ter para todo mundo, né, então acho que isso é muito bacana nesse momento, se mudar, como você mesmo disse, aí o layout da propaganda e não deixar de investir, né, em relacionamento nesse momento, né, em poder dizer como a sua marca está bem posicionada, então usar a TV para isso, usar o rádio para isso, usar o digital para isso, de alguma forma para se comunicar com o outro que está do outro lado e nesse momento ele está aberto ali, não a comprar, né, não a grandes ofertas, mas ele está aberto a informação, uma informação de qualidade que você pode trazer enquanto especialista do seu negócio para ele, ah, eu tenho uma padaria, deixa eu compartilhar receitas de pão com a turma, né, deixa eu dizer como eles podem fazer um pão interessante em casa, né, depois eles vão continuar comprando aqui comigo, mas nesse momento deixa eu ajudá-los a fazer isso, ah, eu sou uma doceria, deixa eu mostrar como fazer doce, ah, eu tenho um salão de beleza, deixa eu criar um caminho aí para contar uma historinha como é que as pessoas podem cortar cabelos sozinhos em casa, então é o momento da gente compartilhando coisas boas e usar o digital, o marketing, as mídias para exatamente fazer isso, né. Eduardo, uma outra questão que mudou aí, né, eu conversava no bloco anterior com o professor de psicologia, do impacto na socialização, né, e como ficar um pouquinho excluído socialmente tem impactado nisso, mas também, né, a gente percebe que as pessoas cobriram e intensificaram esse novo meio de socializar, que é utilizando aí os computadores, os celulares, as câmeras, interagindo, né, a gente tem clubes de serviço fazendo reunião online, empresas fazendo reunião online, então era uma dinâmica que a gente via como um projeto de futuro aí, né, que as pessoas aos poucos iriam se adequar, mas que agora a gente foi obrigado a entrar nesse barco por livre e espontânea pressão aí. Novamente, todo mundo acelerando o processo, né, novamente aí, né, reuniões estão acontecendo várias, eu tive duas hoje pela manhã, as aulas, como eu sou professor, eu estava te contando no intervalo, a gente está dando aula à noite com ferramentas digitais, então o pessoal está lá plugado em casa, ligado no computador, a gente tem 50 pessoas dentro de uma sala virtual fazendo uma aula como se ela fosse presencial, né, não é ensino à distância não, mas dialogando com as pessoas, né, passando slides, tudo mais, e as reuniões que cresceram também, né, isso era praticamente há duas semanas, às vezes, isso vai muito naquela ideia assim que a gente brincava, né, tipo, aquela reunião que podia ser um e-mail, né, a ideia de fazer reunião agora online, ela está na prática, está em voga, a gente tem um monte de ferramentas para isso, ferramentas gratuitas que são interessantes, a gente pode citar aqui o próprio Zoom, que acho que é o mais popular aí, junto do Hangout, do Google também, que são ferramentas super simples de usar, você não precisa, às vezes, nem baixar, isso vai mandar um convite para o WhatsApp da pessoa, a pessoa acessou através daquele link, ela já está dentro de uma sala de reunião, onde você pode compartilhar conteúdo, compartilhar a tela do teu computador com as outras pessoas, isso de alguma forma vai servir para a gente se conectar, né, o outro caminho também, Nami, são as lives que estão acontecendo aí, como a gente citou, o Instagram, agora, você abre, sempre tem lives aí, as pessoas estão fazendo em duplas, muitas vezes, então também é simples de fazer, você abre a câmera do celular no Instagram, a outra pessoa entra para assistir, aparece uma mensagem lá, quero participar, você clica, já se conecta com a outra pessoa, isso que a gente está fazendo aqui via o Messenger do próprio Facebook, estamos conectados, e é legal isso, aqui em Ribeirão, por exemplo, teve uma galera de bandas que se uniram e fizeram uma programação no Instagram de bandas, toda noite tem bandas locais se apresentando no Instagram, fizeram um calendário durante a semana, cada um na sua casa, às vezes não são bandas, são músicos individuais da banda, que estão morando sozinhos, então faz lá um violão e voz, e isso tem funcionado, tem compartilhado coisas boas, a pessoa tem criado vaquinha virtual, essa turma das bandas aí, então o pessoal não pode tocar agora em lugares, bares, vamos tocar na internet, vamos fazer uma gorjeta virtual aí, para o pessoal poder sair da crise, então a gente tem que inovar, a gente tem que buscar esse caminho de continuar conectado com o mundo, sendo que temos que nos manter isolados, não fazer o contrário, vamos sair, vamos se arriscar, não, pessoal, segura que vai passar e quem sabe assim a gente encontra outros caminhos, outros mapas, encontraremos novas terras com a ajuda do digital que vem ajudando bastante a gente. Perfeito, e de fato a gente tem notado esse impacto mesmo, uma coisa interessante desse impacto das lives e etc., é que a gente percebe a importância do outro lado, do lado cultural na rotina das pessoas, porque nesse período de confinamento, o consumo de programas televisivos, de filmes, a gama de TVs on demand que a gente tem de assinatura, ampliou gigantescamente, assim como o acesso ao rádio, então a gente vê que são duas ferramentas que nesse período tem ampliado e aí a gente tem a real dimensão do quanto a gente precisa do acesso à música, ao cinema, à novela, à cultura, enfim, de uma maneira geral exatamente pelo período que a gente está vivendo. Como a gente busca isso, como é importante, são duas coisas que nesses momentos a gente não pode ficar sem, que é a informação e cultura, o entretenimento, vamos dizer assim, a gente precisa estar de alguma forma conectado a essas questões, uma é a informação que com certeza todo mundo quer ter, e onde é que você vai ter? Em fonte segura de informação, a gente falou no primeiro bloco do fake news, então assim, busque fonte segura, busque o rádio que você conhece, que tem profissionais trabalhando para isso, busque a televisão que você vai ter informação de profissionais que estão trabalhando para isso, para apurar, para trazer notícia com verdade, notícia com apuração que a gente fala, não vai acreditando em qualquer coisa, e a questão do entretenimento que é muito importante e as pessoas vão achando o caminho para isso, para se juntar, para falar de música, para tocar para as pessoas, para botar cinema, os serviços de streaming crescendo bastante, como você bem disse aí, e assim, a gente vê como a cultura ela é muito importante até para a sanidade, até para a saúde mental das pessoas, então a gente precisa ter esse dosar aí, e uma coisa muito colaborativa mesmo, que as pessoas aprendam a usar esses canais que tem, dessa forma, mesmo separados, para que a gente continue juntos, porque estando juntos a gente sai mais forte de tudo isso, que bom que a gente tem motivos e tem diversos canais para a gente multiplicar isso, para a gente seguir em contato, né, Dan? Professor, obrigado pela participação conosco, por dispor um pouco do seu tempo de confinamento, de distanciamento social para falar com a gente, para trocar um pouco de informações, e de fato esperamos, né, recebê-lo o mais breve possível no presencial aqui, né, não mais à distância, mas vamos cumprir aí a risca, todas as normas da OMS, né, para que a gente tenha aí esse período da maneira mais produtiva possível, né, mas pensando em primeiro lugar na saúde. Obrigado pela colaboração conosco. Isso aí, eu que agradeço, Dami, fiquem em casa, pessoal, obedeçam as regrinhas aí, é só por um tempo, a gente vai passar isso juntos, e logo, logo a gente vai estar aí junto presencialmente, podendo dar um abraço aí, Dami, você, que eu tenho grande admiração aí, respeito, sempre um prazer colaborar, sempre que precisar, só chamar a gente. O Hospital do Amor e a Secretaria Municipal de Saúde de Barretos Barretos está realizando uma coletiva para falar da real situação do Covid-19 na cidade. Nós, da TV Educadora, fomos convidados a fazer parte desta coletiva. Comunicar à população de Barretos e região, no sentido de falar que se sigam as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, que nós precisamos respeitar a disseminação desse vírus, nós precisamos praticar o isolamento social. As pessoas suspeitas devem seguir o isolamento em casa, conforme está sendo recomendado. Então, nós não podemos afrouxar essas medidas, porque se não, com certeza, vai acontecer o que nós mais tememos, que é um grande número de pessoas ficarem doentes e colapsar o nosso sistema de saúde. Então, esses números, nós devemos interpretar dessa forma, gera muita angústia não ter o resultado confirmatório de COVID-19. Entretanto, vale a pena lembrar que, além do COVID-19, estão circulando outros vírus, inclusive o H1N1. E o H1N1 também é uma doença tão grave quanto a COVID-19. E, felizmente, para a influenza, nós temos vacina e nós estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe. É uma vacina eficaz e nós devemos recomendar que a população de risco, a população contemplada pelo Ministério da Saúde, deve receber a vacina para prevenir também essa grave doença que pode também causar o óbito. Os atendimentos, eles, dentro da nossa região, eles ainda são feitos nas UBSs, nas UPAs, e tem uma série de critérios que os médicos desses pontos de atendimento seguem. E, caso seja necessário, aprofundar a investigação ou mesmo definir se o paciente tem que ser internado ou não, esse paciente é referenciado, direcionado para Santa Casa e na Santa Casa nós fizemos toda uma instalação própria para isso. Nós separamos uma parte do edifício que fica isolada, separada do restante e os atendimentos dos pacientes com sintomas gripais que podem ser suspeitos de Covid ou não são realizados nesse recinto. Dessa forma a gente evita que esses pacientes entrem em contato com pacientes que estão passando no pronto-socorro por outros motivos. Criamos uma equipe de médicos composta por intensivistas, que são os intensivistas do Hospital de Amor, intensivistas da Santa Casa, emergencista, doutor César participa desse comitê junto com a gente, desse colegiado médico, vamos dizer assim. Nós temos radiologistas e infectologistas. Nós avaliamos todos os casos internados todos os dias, vendo toda a evolução dos casos, a suspeição, o grau de suspeição e qual é a conduta. doença grave que preocupa principalmente nesses grupos de risco maiores de 50 anos, portadores de hipertensão, cardiopatia. Eu queria salientar em relação ao tratamento, porque muito tem se falado no mundo todo, em relação ao principal do tratamento, nós acreditamos que é quando o paciente precisa de suporte intensivo, quando ele precisa ir para a UTI, é esse suporte intensivo que vai salvar a vida dele. um suporte intensivo multidisciplinar com vários profissionais, com equipe capacitada, é o que vai fazer com que essa condução seja melhor e tenha uma chance maior. A maior parte dos óbitos que tem ocorrido no mundo todo, normalmente, é por colapso do sistema de saúde e não disponibilidade de leitos de UTI para quem precisa ir para a UTI. então essa é a principal causa provavelmente da maior parte dos óbitos, nós não podemos esquecer disso. Ainda não existe nenhuma droga milagrosa em epidemia e numa doença nova, todo mundo busca uma droga eficaz, rápida, que vai salvar a vida de muita gente. Ainda não existe. Infelizmente, e ainda infelizmente não existe vacina também por ser um vírus novo. Eu queria salientar que, felizmente, por outro lado, nós, aqui em Barretos, temos o privilégio de ter a chance de ter um hospital estruturado, com equipe estruturada, e nós fomos procurados por órgãos oficiais e hospitais parceiros com a proposta de estudo clínico, né, de um ensaio clínico para se testar uma droga que vem sendo muito falada. Felizmente, nós vamos ter essa oportunidade. Esse estudo já foi aprovado aí na CONEP, está no nosso, na nossa comissão de ética em pesquisa aqui local, com certeza vai ser aprovado, e nós vamos ter oportunidade naqueles pacientes que preencherem os critérios de inclusão no estudo, de oferecermos a possibilidade desse tratamento. Nós estamos discutindo muito isso na Fundação Bio 12, em todas as unidades, nós temos um comitê de bioética na instituição, que inclusive já avaliou a possibilidade do uso de drogas que vem sendo usadas de maneira aleatória e folha de pesquisa clínica no mundo todo. E o parecer do comitê de bioética da nossa instituição foi de que qualquer das drogas que estão aí sendo testadas, estão sendo estudadas, no cenário nosso, nós deveríamos usar qualquer droga que seja, tem vários, vários estudos aí sendo, só para vocês terem ideia, tem 135 estudos em relação ao COVID no mundo, 135, estudos clínicos sendo desenvolvidos com vários medicamentos, alguns deles já foram testados numa série de outras doenças e não funcionaram, a hidroxicloroquina é um exemplo, ela tem uma ação in vitro no laboratório, quando você testa no laboratório, ela inibe o vírus, ela inibe o vírus da gripe, ela inibe o vírus HIV, inibe o H1N1, inibe uma série de outros vírus, inclusive o ebola, ela já foi testada numa série de situações e não correspondeu, no laboratório não correspondeu, quando você usa na clínica não tem o mesmo resultado, e tem eventos adversos, por isso que você tem que usar num estudo controlado para pacientes determinados para você avaliar tanto a eficácia quanto a segurança do medicamento, se você usa de maneira aleatória, por exemplo, uma das toxicidades da hidroxicloroquina e da cloroquina principalmente, são efeitos cardíacos, eventos adversos cardíacos podendo causar arritmia grave, pode causar hepatite, pode causar pancreatite, pode causar lesões neurológicas, então a gente tem que usar de maneira muito parcimoniosa, senão nós vamos acabar causando mal para os pacientes e às vezes ele pode morrer do uso da droga. aqui do Hospital de Amor, da Santa Casa, Porto Velho, Jales, mas nós estamos em contato muito intenso com outras instituições do Brasil e fora do Brasil, então essas coisas que nós estamos discutindo não é só entre nós, temos contato intenso com o pessoal do Hospital Albert Einstein, o Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital das Clínicas de São Paulo, então tudo isso que a gente está falando sobre hidroxicloroquina não é uma coisa de posicionamento de barretos, é um posicionamento da comunidade científica internacional. Era essa mais a mensagem que eu gostaria de passar. Educadora Valéria, vamos te ouvir? Bom, boa tarde a todos, a questão é a seguinte, eu aqui como moradora de Batatais e todas as pessoas têm essa mesma preocupação, com relação àquelas pessoas que têm realizado quimioterapia recentemente, é recomendável que eles continuem fazendo, continuem indo a barretos para dar continuidade no tratamento? Olha, nós temos a nossa central de teleatendimento, os pacientes a princípio que iniciaram quimioterapia ou radioterapia não é para interromper o tratamento sem falar com a equipe que está seguindo, né, se for necessário interromper por algum motivo não pela COVID eles vão entrar, eles vão falar, mas a princípio por conta da situação epidemiológica atual, não, o que precisa ser feito é mais uma vez seguir todas as recomendações de reclusão, de isolamento social, quem está em tratamento siga as recomendações aí de isolamento que é uma pessoa que está com a imunidade debilitada então tem que ser transportado de maneira segura para cá de preferência em carro individual né, evitar aglomeração ficar mais em casa as pessoas com quem convivem também fazer o isolamento social as pessoas da família se vacinarem contra a influenza porque é recomendação os familiares têm direito mesmo que não façam parte do grupo de risco e também os pacientes com câncer se não houver nenhuma contraindicação pela equipe que está seguindo a principal nessa situação provavelmente seria plaquetopenia né, um número muito baixo de plaquetas o que poderia impedir aí uma injeção intramuscular mas isso é temporário então às vezes a gente consegue administrar mesmo com plaquetas abaixo do normal vamos dizer assim Pode haver mutações nesse novo coronavírus uma vez que temos visto pessoas mais jovens sendo infectadas e o que a gente pode esperar com relação à cura dele? Até hoje por exemplo a gente sabe que um vírus se multiplica muito rápido e que ele tem uma ou outra mutação durante a sua replicação vamos dizer assim até o momento até onde eu sei as mutações que ele sofreu não tem implicado em quadro clínico diferente por exemplo o H1N1 a cepa pandêmica é de 2009 a gente sabe que o vírus da gripe muta muito mas desde 2009 ele vem mutando e não vem tendo mutações sérias vamos dizer assim que comprometam a eficácia da vacina porque às vezes até isso pode acontecer então a gente sabe que ele muta que ele está mutando mas até agora essas mutações não foram mutações que implicaram num curso diferente obviamente que num cenário de pandemia onde você tem uma estimativa que 50% da população do globo será cometida eventualmente faixas etárias que não são não estão aí dentro do grupo de risco pode ter uma evolução desfavorável isso é muito particular foi aquilo que eu falei depende muito da interação do vírus com a pessoa na qual ele infectou tá então eventualmente nós vamos ter crianças com apresentação grave óbitos em crianças como começaram a surgir em adolescentes pode ser que aconteça né isso está dentro do esperado mas extremamente improvável de acontecer tá certo essas foram as informações do hospital do amor de barretos e olha um recado importante aos servidores municipais para evitar concentração nos bancos né durante o período do pagamento esses pagamentos servidores serão fracionados nos próximos dias então aqueles servidores todos os servidores com mais de 60 anos de idade então todos os servidores com mais de 60 anos de idade já receberão no dia 2 ou seja amanhã já recebem os salários um terço dos servidores restantes por valor crescente ou seja do menor salário para o maior então um terço desses servidores receberão no dia 3 tá certo no dia 6 a metade dos servidores restantes por valor crescente e no dia 7 todos aqueles que restarem então repetindo aí aos servidores municipais para que fiquem atentos a essas datas tá para evitar aglomeração nos bancos nesse período de recebimento tá certo então amanhã no dia 2 todos os servidores com mais de 60 anos de idade já receberão no dia 3 um terço dos servidores restantes por valor crescente no dia 6 a metade restante desses servidores e no dia 7 todos os servidores restantes essa informação aí foi passada pelo prefeito municipal e pela secretaria de finanças e nós vamos informar amanhã também as faixas salariais de cada período mas já avisamos que amanhã os servidores com mais de 60 anos já recebem os seus salários pedimos encarecidamente as pessoas que tentem utilizar as ferramentas digitais do seu banco pagar contas pagar boletos pelos app pelo site tentar o mínimo possível de movimentação pela cidade e as pessoas também que tem seguido a sua rotina procurar alterar um pouco essa rotina vou dar um exemplo claro ontem à noite havia muitas pessoas fazendo caminhadas no lago e na avenida Washington Luiz nesse período a gente deve sim fazer atividade física manter essa atividade mas a gente não precisa manter atividade física nos lugares onde as pessoas estão concentradas então vamos evitar esses locais vamos procurar fazer a nossa caminhada de rotina em vias alternativas para evitar concentração e fluxo de pessoas quando a gente corre quando a gente caminha a gente fica ofegante passa ao lado das outras pessoas então a chance de contaminação é muito grande como muito bem foi colocado pelo doutor Dimas aqui ao longo do programa não é porque nós não temos nenhum caso confirmado na cidade que o vírus não possa estar em circulação todo cuidado é pouco nesse momento então vamos fazer a nossa parte a guerra contra o covid aí depende de todos nós nesse momento então se cada um fizer a sua parte a gente passa por essa aí com o menor número de baixas possíveis tá certo e lembrar a todos também que a gente também tem aí um período de dengue instalado então procurem aproveitar esses momentos em casa para checar se não existe nenhum espaço com água retida aí que possa multiplicar o mosquito da dengue da zika ou da chikungunha o programa de hoje vai ficando por aqui nós reforçamos que nós estamos com a programação da TV Educadora concentrada só no período das 11 às 14 horas nós não temos programação às 18h30 tá certo então nós voltamos amanhã a partir das 11 horas com mais informações nesse período até lá e aí Obrigado.